Boas pessoal, bem-vindos a mais um episódio de Black Ops 1 em episódio 9. Você assurou-me que não haverá problemas? Eu não posso controlar as ações dos S.S., General Tarkovic. Eles são decididos defender o Reich até a última vez. Nobre, mas futile. Gravchenko, terminamos aqui. Reznov, você e seus homens vão levar o caminho. Sim, senhor! Petrenko, Vikarev, Nevsky, Molon. Nós vamos sair! Steiner, me diga mais sobre a relação com o projeto de Gif-Tiger-Stone. Em 1943, a furo realize que os Estados Unidos não poderiam ser levados por muito tempo. Nós começamos a procurar mais... ...convencional soluções. Durante a guerra, minha própria pesquisa foi focada em armas de química. Foi um trabalho meticuloso e frustrante. Mas o que nós finalmente desenvolvemos foi uma arma mais eficaz do que nós jamais imaginámos. Oh, que caralho! O que é que o que é que o que é que é, você ainda tem que encontrar um caminho para long-range V2 rockets to be launched from this outpost the targets were command and control centers Washington DC was our first target then Moscow ambitious and commendable but we were too late the British were upon us and their bombers crippled this ship locked in the eyes we tried to salvage what we could but it was too late Germany had surrendered and a Russian flag flew over Berlin the SS had orders to destroy the ship if we were attacked clearly they failed the explosives were never activated this is it Reznov open the door we have found what we were looking for mother six the German weapon of mass destruction now belong to mother Russia or so it seemed our victory was to be short-lived Dragovich wanted to see the effects of the poison first hand it was also an opportunity to remove a thorn in his side I had long known of their distrust kind of men they were it was a betrayer I should have foreseen the natural country was a hero he deserved the hero's death instead of giving his life for the glory of the motherland he died for nothing he shot up died in Berlin as I watched my closest friend die it became clear we were not the only ones seeking the German weapons of course Dragovich Kroshenko and Steiner scattered like rats leaving me to contend with the British British commandos assaulting our positions oh my good job I will add the explosive we will cast the special into the depths of hell we cannot let either side O que é isso? O que é isso? Nós não podemos segurar para sempre! Arme os explosivos, Reznov! Aperte! Nós temos que sair do navio! Agora! A porta está fechada! Aperte as ferramentas! Nós podemos descer as ferramentas! Aperte! Vamos! Vamos, meus amigos! Vamos! Continua a vai! Isso é uma guerra! Todos! Nós estamos se sentindo! Cora! Mandar! Capão! Evite! Good eye! Confedera-se! Got you! Good eye! I see it! Stay there! Roger! Confedera-se! Confedera-se! Não é! Nós temos apenas dois minutos! Não detive! Não vai! Não vai! Não vai! Eu destruí-se-se! Não deixei-se! Eu deixei-se do que o nome dos britais. Mas eu sou-se-se de que o problema era. Foi apenas depois que eu fui capturado e sent para o Okuda que eu aprendi-se de Drogóvich's verdadeira intenções. Ele morreria antes de desistirar o Novi-6. Mesa, escutei-me. Nós estamos perdendo tempo, meu amigo. Você pode confiar em seus líderes para destruir ele? Ou você acha que eles vão usar ele? A flag pode ser diferente, mas os métodos são o mesmo. Eles vão usar você como eles usaram eu. Você deve decidir. Decide o que você acha que é worth fighting for. Dragovich, Kravchenko, Stark. Os homens devem morrer. Hudson's mission at Kowloon was accomplished. Ele descobriu Dragovich's endgame, Nova 6. Os homens devem morrer, que os homens devem morrer antes de chegar no chão. A arma de Vietnã, Mesa. Foi o Victor Reznov ainda com o seu externo? Foi o momento que ele descobriu. Reznov estava comigo o tempo todo. Você é certeza? No norte. Nós fomos no norte. No Viet Cong. Nós fomos fechados. E o Reznov ainda sobreviveu isso. De volta ao Vietnã. De volta ao Vietnã. De volta ao Vietnã. Vamos abaixar o Vietnã. Tango 7-9-er. Mayday! Mayday! Davies! Você está com a mim? Davies! Come on, Davies! Falei comigo! Você está bem? Caramba! Meu braço! Estou fome! Eu preciso de ajuda! Eu preciso de ajuda aqui! Caramba! Estão vindo! Eu não preciso! Uau! Nós temos que sair daqui! Esta coisa é... Vamos lá, Mesa! Estamos, estamos! Estamos vendo ai! Já percebi que estamos vendo ai! Fortão! O que é isso? Stay sharp, Mason. They're out there. This is me, my 9x-ray. Get ahead! Take cover! Let's go! Come on! I killed him! Sergeant Woods is very capable. You have chosen your manuel lesson. I will move to higher realms to look for Krushenko's comp. Minister, stay close, Victor. Lima 9x-ray. This is Whiskey. You out there? Yeah, Whiskey, go. Woods. Thought we lost you in that chopper. What's the new plan? You clear the southeast perimeter and meet us at the rally point. Roger. Whiskey on the way. Over. Glad you're still in the game, Woods. The rally point is just ahead. Bowman should be waiting for us. No noise, knife only. What a spell! Let's go back. Notчит. привет! Oh, I'm a cobra! Oh, venda, man. Notchie. 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 We לżyl convincingly zule. Não se torna muito. Nunca se torna. Mason, filhçoe. Em algum lugar perto da cidade, há um posto militar sob o comandante de General Kravchenko. Nós perdemos a FAC para a AAA. Ficou aqui. Eu vou fazer a CPU. Nós vamos armar ele e trazer os Hornets. Ficou-team. Ficou-team, nós cobramos a caixa na lua. Mason, comigo na perimete. Rendez-vous-te. Vilegão, em 5 minutos. Ficou-te? Ficou-team. Ficou-team. Me armando. Later, garota. Ficou-team. 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 Mas não é para ser aqui crocodilos nem nada de Wender. Já havia uma cobra. Será que é isto? Ficou-team. F driven-tar. F pior once, para frente à ajugador. Ficou-team. Ficou-team para trás. Ficou-team para trás do norte-fátil. Está-se a dormir a cesta, Atom. Faz um barço aí. Está-se a dormir mais cedo. O pé está no ar, com o ar. O pé, três minutos. O que você está limpo? Eu vou tomar a terra. Você vai passar a river, e tem um lugar para o cemdex. O que? Oi. Explosives primed and ready. Sierra's in position. Whisky ready. Roger. X-ray inbound. You got that detonator? Right here. Put a little present in the fuel reserve up ahead. All right. Mason, let's see what this Semtex can do. Go, 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 go. Weapons free! Keep your eyes open for that CPU. Keep your head down! Contact on the roof. Drop them. Let's go, Mason. Find me. Area clear. Mason, deck position. Find that bridge! Eyes left, Mason. Take those bastards out. Spider-Hole, get ahead! Get a need in that Spider-Hole! On the other! Contact down! Contact down! Reloading. Coberman! Check attack! 1-0, 1-0, this is a whiskey! We got VP of you on the river! Mason, move it, brother! Tell me on the right! Let me more grab, Mason! Take it out! Jackson, for your defense is down, you bring him in. I'm all right. I'm all right. Get that VP of you on the river! Damn it! Mason, get to that 202! I'm pinned down! Charlie don't want to let that gun go! Look at all these fuckers move! Mason, get to 202! Next to the hut on the river, you see it? Got it! 1-0, next is empty, objective clear! Roger. Weimannider X-ray. This is Kentucky Ukraine. Weimannister X-ray. Keep your shit in touch, we are coming in hot! Weimannister X-ray. Stairs clear to north perimeter. Moving to the village. Left flank! Harkis out of the roof! Got it. Someone drop a man in the hall! A- What the fuck? I don't know where I died. I don't know. It's a lot of shit. Vamos lá. 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 Vamos lá.